Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento. E hoje eu vou trazer para vocês mais um pouquinho da minha experiência, mais um pouquinho dessa vivência minha com a minha família aqui em Portugal, que são situações que você tem que levar em conta na hora de pensar numa mudança para Portugal, na hora de começar um planejamento. Então eu vou falar um pouquinho para vocês dos pontos que pesam, que não adianta a gente fugir, que a gente tem que falar, a gente tem que pensar para poder colocar na balança e ver se realmente no seu caso, na sua ocasião, na sua família, vale a pena fazer uma imigração para Portugal, tá certo? E vamos que vamos! Então, gente, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho aí da minha experiência nesse tempo que eu estou aqui em Portugal e pontos e situações que realmente a gente tem que ponderar, a gente tem que pesar, a gente tem que saber, a gente tem que parar para refletir, para ver se na nossa situação vale a pena a mudança para Portugal. Então, de antemão, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho da notificação, não custa nada para você e para mim é muito importante para o YouTube continuar levando aí os meus vídeos para a maior quantidade de pessoas. Lembrando sempre que eu tenho um curso completo, Vida em Portugal passo a passo, desde o seu planejamento, estando ainda no país de origem, até a sua chegada cá em Portugal, documentação, nacionalidade, enfim, dicas de mercado, de compras, realmente um curso bem completo para você que quer fazer um planejamento bem seguro. Vou deixar o link aqui para facilitar, você entra lá, vai lá na minha página de vendas, pode falar com as meninas no WhatsApp, pede desconto lá, fala que a Vivi falou que sempre tem um cupom de desconto, né? Então é isso. Para você que quer continuar comigo aqui no YouTube, seja muito bem-vindo e vamos continuar hoje falando aí das questões que a gente não pode deixar de pesar, não pode deixar de colocar na balança quando a gente pensa aí numa imigração para Portugal. Como sempre aqui no meu canal, eu trago a minha experiência, então eu vou falar o que eu passei e o que aconteceu comigo, tentando sempre ajudar, tentando sempre agregar vocês no conhecimento, né? A primeira questão que eu acho muito importante a gente pensar é o nosso psicológico, né? Muitas vezes a gente fica pensando só no financeiro e a gente esquece todo esse lado aí do psicológico. Gente, é uma mudança drástica. Como eu costumo sempre falar, você que está acostumado já, né? A assistir os meus vídeos aqui no meu canal, eu sempre falo a respeito do psicológico que não é uma mudança de roupa, é uma mudança de país, né? Então a gente tem que ter bem claro na cabeça, na mente, que a gente vai ter que mudar os hábitos. É um país novo, é tudo novo. Muitas vezes a gente pensa, ah, é a mesma língua, é português, vai ser mole. Claro que isso ajuda muito, né? Muita gente vem pra cá pela facilidade, porque querendo ou não é uma facilidade. Tem muitas diferenças. Depois que você estiver aqui, você vai entender o que eu estou falando. Então, mas a gente entende, claro, né? A gente pode ter alguma dificuldade de entender. Eles falam muito rápido, mas a gente, com calma, a gente entende. Agora, a gente tem que saber que é uma mudança de país, é uma mudança de hábito, é uma mudança de costumes. Então a gente tem que se adequar, porque a gente que está chegando no país deles, então não é eles que têm que se adequar a gente, nós que temos que nos adequar à maneira deles, né? E é muito diferente. Essa nossa rotina, eu falo aí como um boa carioca, né? De barzinho, de ficar na rua até tarde, até pelo clima, gente, que é muito diferente. Aí eu falo do Rio de Janeiro, né? Porque eu sou carioca. Então é muito diferente. As pessoas ficam mais em casa, ficam mais reclusas. Realmente aqui tem as quatro estações do ano, coisa que no Rio de Janeiro a gente tem verão o ano inteiro. Aqui não. Aqui os três meses de frio, quatro, né? Três, mas na verdade três e meio, quatro, é muito frio. Então as pessoas ficam mais em casa, é aquela coisa mais caseira. O povo, né? A maneira das pessoas dos portugueses, eles são mais fechados, não são tão receptivos como nós, cariocas. Então a gente tem que se adequar. Não tem jeito. E muitas pessoas não estão com um psicológico bem trabalhado. Além da família, né? A gente deixa as pessoas que a gente ama no Brasil. Muitas vezes a gente vê em sol, a gente vê com os filhos. Enfim, a família ali restrita, né? Só aquelas pessoas do mesmo ambiente familiar, pai, mãe, marido, esposa. Então a gente deixa muita gente que a gente ama no Brasil. Então o coração fica um pouco apertado. E tudo isso a gente tem que trabalhar. Porque senão acontece o quê? Quando chega aqui, se decepciona, não é aquilo que pensava. Começa a ficar triste, começa a ficar moado, começa a ficar em depressão. Então pra isso não acontecer, a gente tem que parar pra pensar nessa situação. A gente tem que saber do psicológico. Outra coisa que eu vejo não muitas pessoas falarem, que eu vejo que é uma realidade aqui em Portugal em relação ao trabalho. Todas as áreas que eu vejo das pessoas trabalhando, quando o imigrante, né? Quando nós brasileiros chegamos aqui em Portugal, que a maioria das pessoas vão ou pra área de restauração, ou vão pra área de fábrica, ou vão pro supermercado. Esses serviços mais gerais, né? Que geralmente os filhos dos portugueses vão pra outro país fazer esses serviços. Por exemplo, vão pra França, que lá na França os filhos dos franceses não querem fazer, aí quem vai pra lá são os imigrantes dos filhos de portugueses que fazem. E aqui em Portugal, o que os portugueses, os filhos dos portugueses não querem fazer, o brasileiro vem pra cá e faz. Então é como uma cadeia mesmo, né? O serviço que eles não querem fazer, acaba que a gente faz. Até aí, gente, não vejo nada demais. O que eu quis trazer e falei isso tudo pra vocês, é em relação mesmo ao trabalho. Como é o trabalho aqui em Portugal? A gente, quando vem do Brasil, acostumado com aquela rotina lá em Portugal, que eu também já vivi, já trabalhei na rede hoteleira, em hotel, já trabalhei em restaurante, já trabalhei como motorista de aplicativo, como Uber, né? Então, assim, eu também tenho a experiência de trabalhar. Já trabalhei no comércio, vendendo sapato. Então, assim, eu tenho a experiência também aí do Brasil pra poder falar pra vocês. E aí é que eu digo com toda propriedade, que o trabalho aqui em Portugal é muito mais pesado. Eu vejo a cobrança que tem, né? Seja diretamente com os proprietários das fábricas, ou seja também com os encarregados, que eles falam assim, ou com as pessoas responsáveis do supermercado, que realmente o funcionário aqui em Portugal, ele não para, gente. Digamos que você é a caixa do supermercado. Eu vejo, né? Vou ao mercado sempre, direto, toda hora. E eu vejo que, por exemplo, a mesma funcionária que ela é caixa, ela também é estoquista, tá lá colocando mercadoria novamente nas prateleiras. Ela também pega um mope, né? Aquele pano de passar no chão e vai limpar alguma coisa no chão. Ela também tá daqui a pouco na charcutaria, que é a parte de frios aqui. Ela tá no talho, que é a parte de açougue, né? Que a gente fala aí no Brasil. Então, o que eu vejo é que eles não param. Eles não têm aquele tempo que fica ali parado. Ah, não tem ninguém no caixa. Tô aqui parado esperando. Não. Tem três caixas. Não tem ninguém no caixa. Fecha duas caixas. Fica um só. E vai repor produto. Então, assim, a realidade que eu vejo em relação ao serviço aqui em Portugal é que é muito mais pesado. E se você não vem preparado, se você já não vem sabendo disso, com essa mentalidade, isso também faz com que muitas pessoas não queiram continuar aqui em Portugal. Acham que essa cobrança é só com brasileiro. O ser humano como um todo, eu nem digo... Agora que eu tô vendo que minha manga aqui tá igual uma maluca, né? Desculpem, mas fui ajeitar. Então, eu nem digo que é o brasileiro não, mas a gente, o ser humano como um todo, a gente já tem aquela coisa enraizada de sempre se vitimizar, né? De achar que tá acontecendo aquilo, ah, é porque é comigo. Aí a gente já coloca nacionalidade, ah, é porque eu sou brasileira. Gente, pode até ser, como eu digo, cada caso é um caso. Mas o que eu tô aqui pra dizer pra vocês é o que eu vejo, não é por ser brasileiro, é no geral. É o português. É aqui em Portugal. É a minha experiência que eu tenho aqui. Então, o que eu vejo é que a cobrança é muito mais forte. Então, tá aí um ponto que eu não podia deixar de falar pra vocês pra depois ter uma decepção maior. Outra questão, que vocês estão vendo que hoje eu tô toda encasacada. A gente já está no inverno aqui em Portugal. Eu estou gravando esse vídeo pra vocês em dezembro de 2023. E, gente, é muito frio. Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, você deve estar pensando, ah, essa daí não vale. tá acostumada com 40 graus o ano inteiro, por isso que ela tá estranhando. Mas não é só isso. Eu morei em Gramado, pra quem não sabe, no Rio Grande do Sul durante três anos. Eu costumo brincar que eu fiz um estágio lá em Gramado que falam que é a Europa brasileira, né? Antes de vir pra esse frio aqui em Portugal. Mas nem em Gramado é assim, é diferente. Então, mesmo as pessoas que acham que estão acostumadas com frio como é no sul do Brasil, eu digo pra vocês que aqui na Europa é mais pesado. Então, é outra questão que se a pessoa não tá com a roupa adequada, não tá num ambiente adequado, tudo fica mais pesado. E aí, é o que eu falo pra vocês. Roupa adequada. Eu tenho vídeos maravilhosos aqui no meu canal. Não vou me alongar isso, mas já dando um spoiler aí dos vídeos, deixa pra comprar as roupas de frio aqui em Portugal. Não são caras, são preço acessível. tem várias marcas, vários tipos, várias lojas que dá pra todos os tipos de bolso e não vale a pena comprar no Brasil pra trazer. É claro que se você já tem roupa de frio que você usa aí no Brasil, é claro que você vai trazer. Você não vai largar tudo pra trás, né? Mas comprar aí no Brasil pra trazer pra cá, eu não indico. Porque aqui você vai comprar roupa adequada pro frio aqui de Portugal. A Decathlon, eu tenho vídeos maravilhosos falando da Decathlon, que tem roupas preparadas pra todos os tipos de temperatura. Então, não se preocupe em relação a isso. Outra questão que eu queria falar com vocês, que eu sei que é complicado quando a gente chega aqui em Portugal, a gente geralmente chega com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tô falando de dinheiro, não. Você pode vir até com uma boa quantia no banco. Eu tô falando em relação a conhecimento, né? A gente não tem a experiência aí quando a gente vai arrendar um apartamento do que que precisa ter, do que que precisa não ter. Gente, uma questão muito importante é você ver o aquecimento desse apartamento, dessa vivenda que é a casa aqui em Portugal, né? Porque realmente é complicado. Então, às vezes, é o que eu falo aqui no canal, que o menos é mais. Por quê? Se você vai pra uma casa ou se você vai pra um apartamento que não tenha nenhum tipo de aquecimento, depois, pra você colocar, comprar um aquecedor a gás, por exemplo, que seja portátil, que foi uma das alternativas quando eu cheguei aqui e coloquei, porque eu comprava botija de gás, né? Ou então, você não perceber se o apartamento já tem ar-condicionado, não vai valer a pena você colocar um ar-condicionado num apartamento que não é seu. Aí, um portátil, a gente sabe que não aquece igual. Então, é muito importante você ver essa questão do aquecimento, porque, às vezes, você vai pagar um aluguel, um arrendamento, né? Um pouquinho mais barato e que não vai compensar nessa outra questão aí do seu conforto e da sua família, né? Ver como é o aquecimento da água, se tem água quente também na cozinha, principalmente pras mulheres, né? É claro que tem homem que também cozinha, né? Mas eu falo sempre, mulheres puxam sardinha aí pro meu, pro sexo feminino, né? E a gente ficar com a mão na água o tempo todo que não seja aquecida, gente, congela os dedos, não dá nem vontade de fazer comida. A gente que tem filho, então, gente, tem que ver essas coisas, tem que se atentar pra poder depois não se arrepender. Se tiver lugar de garagem, uma garagem fechada, é importantíssimo, porque aí você não vai pra friagem, principalmente se tiver criança, se tiver que levar pra escola cedo. Então, essas coisas todas a gente tem que se planejar, é bom ter alguém pra falar, é bom eu estar aqui pra te ajudar, né? Porque aí a gente não comete esses erros primários, né? Então, realmente, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que as minhas dicas tenham sido produtivas, que tenham sido aí pra agregar no seu conhecimento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!